Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de aqui galera. Estamos eu meu personagem aqui e hoje galera, vocês podem ver, tem uma base full metal ali na frente ó. Tá, toma dano cara, toma dano, vamos ver. Olha lá, toma dano cara, toma dano. Quer dizer, automaticamente, isso daqui galera, eu queria explicar pra vocês um pouco sobre essa armadura da Tech Tier. Estou com ela full metal completa, tá? Estou com a arma, estou com tudo. Primeiramente galera, pra você correr, você vai apertar o L1, no caso o R1, né? No caso no Playstation, ou se não o RB no Xbox. Pra fazer isso aqui ó, pra correr ó. Você vai correr, você anda por cima de água, você anda por cima de tudo cara. Lógico, você tem que ter muito, muito disso aqui ó. Vou mostrar pra vocês agora o combustível né. O pessoal já viram né, mas são os elementos. Os elementos eles são farmáveis em todos os bosses. Então toda vez que você precisar de elementos, você vai precisar tá matando o boss. E essa armadura, ela também farma. Como assim metralha? Você vem aqui perto, segura o LT por um tempo e solta. Ele vai dar esse soco ó, você pode ver, ele farma. E também é bom pra isso aqui ó, dá uma olhada aqui ó. Olha lá, ele dá uma corrida e tome. E mata mesmo cara, não tem essa não ó. Mata geral. Vamos ver aqui. Olha lá, já foi. Só não farma carne né, porque daí já ia ser muito difícil né. Mas é o seguinte, o que eu queria falar pra vocês agora é como que funciona num ride. Um ride. Ridear a pessoa. Por exemplo, ah o metal, você vai ridear alguém? Sim. O que que eu fiz? Eu fiz uma base full metal tá. Pra mim ver qual é que é. Ah, e pra voar também galera. Você dá dois pulos no arto. E segura o LB galera. Mesma coisa, mesmo sistema aqui ó. Cadê cara? Não vai aí não? Ah, eu tenho que planar no ar né metralha? Se você não planar no ar não vai. Aí você ó, você consegue voar também de boa. Essa daqui é uma base galera, inimiga que eu fiz. Ela é full metal tá. Deixa eu cair aqui no chão e mostrar pra vocês que ela é full metal. Vamos supor que você chega na base e tem aqui ó, alguns espinhos pra te impedir de passar. Você vem aqui, dá um tirinho aqui ó, já dá 200 de dano, 200 e pouco ó. Dá dano em metal galera, pelo menos aqui ó. Tá? E vai dando um dano. Ah lá, destruiu o primeiro. Vamos lá. Destruiu o segundo. Agora estamos de frente com os bermutis. Os bermutis dão 28 de dano. Então eu acho que não compensa muito, né? Você tá destruindo. Vamos ver o soco, quanto que dá. Pera aí, vamos ver o soco. O soco também não dá galera. Não dá pra dar muito dano no soco aqui ó. Esse soquinho aqui ó. Ele não dá dano. Mas a arma ela dá dano. Entendeu? Por exemplo, se você quiser ficar aqui até amanhã ó, você vai dando dano. Deixa eu ver aqui. Olha lá, tá vendo ó. Vai caindo. Se você tiver elemento suficiente, lembrando que tem que ter muito elemento cara. Olha lá. Basicamente... E aí ela sobrecarrega também a arma ó. Ela aquece. Então quer dizer, eu acho que não convém destruir. Mas convém fazer isso daqui ó galera. Por exemplo, você vem aqui ó. Você voa. Ah, tem torreta. Caraca velho. O controle desconectou velho. Agora o controle vai desconectar. Mas vamos pôr aqui ó. Tem a torreta, tem tudo. E os bichos tá aqui e você tá tomando tiro. Mas se você desabilitar as torretas galera. Aí só alegria ó. Dá pra você fazer um regaço aqui ó. Olha os dinossauros do cara velho. Cara, dá pra... Ah, mano. Peraí. É, dá pra matar tudo cara ó. Só que como os dinossauros, esses gigantes aqui tá level alto cara. Você tá ligado ó. Dá pra chamar a atenção dele. Ah, o Quetzal. O Quetzal. Caraca velho. Dá pra fazer um regaço cara. Pra isso que eu falo pra vocês. Que é o sistema aqui ó. De destruir tudo, tá ligado. Dá pra destruir geral. Dá pra matar a base do cara inteirinha. Por exemplo. Isso daqui ó. Você chama a atenção do Nino. Os dinossauros vêm que vêm babando ali ó. Louquinhos. Você consegue dar dano ali ó. Na base do cara ali ó. Espera o sistema descarregar. Aí você vai atirando ó. Por exemplo. Vai dando dano na base ó. Vai dando dano. De boa. Os danos ó lá ó. São os mesmos danos. Ó o Quetzal aqui cara. Ó o Quetzal aqui. Logicamente né galera. Que você não vai pegar e ficar marcando. Você vai ter toda uma estratégia. Mas dá dano em metal. É a arma no caso né. Não o soco né galera. Porque se você pôr no soco aqui. Você tá na roça. Vê se o soco funciona aqui cara. Vamos lá. Cadê? Vem cá o Quetzal. Vem cá sem vergonha. Caramba velho. Eu matei um Quetzal. Eu levo a 107 com o soco velho. Toma velho. Aí não veio da areia velho. É lá. Matei dois Quetzal mano. Você é louco velho. Você é louco. Aí dá pra matar cara. O que é isso? Eu desmaiei o Quetzal. Eu desmaiei cara. Chega aí. Chega aí. Olha lá. Tomou um soco. Desmaiou ou morreu? Não. Ele cai velho. Olha que da hora. Chega aí. Chega aí. Chega aí. Toma. Travou tudo cara. Travou. Travou com o soco cara. Travou com o soco cara. Vamos lá. Vamos ver aqui. Que isso cara? Os dinossauros ficam tudo marcando ali cara. Que isso? Ele travou aí cara. Olha lá. Eles estão louquinhos pra me pegar cara. Olha lá. Louquinho cara. Pra me pegar. Vamos lá. Vamos lá. Chega aí. Chega aí. Toma no pé da orelha. Toma no pé da lata cara. Vai morrer tudo. Toma aí cara. Você é louco velho. Galera. Dá pra fazer um regaço aqui. Dá pra matar geral. Vamos ver o dano que dá ali na base. Deu dano? Não deu cara. Não deu. Vamos ver. Só que ele gasta elementos. Vocês viram né. Não. Não dá dano cara. Não dá. Não dá dano aqui. Mas vamos ver se dá dano aqui. Dá dano aqui ó. Por exemplo. Você quer destruir a base. Você vem aqui ó. Vai destruindo tudo. Só que aí você tem que esperar a arma e tal. Ela descarregar aqui ó. Vamos continuar dando dano. Logicamente que o dano é pouco cara. Tá dando 28 de dano. Vocês vão ficar aqui até amanhã aqui ó. Olha lá. Tá tomando na taqueta cara. O gigante. Vai vir aqui. Vai vir me matar cara. Vamos ver aqui. Oi aí gigante. Como eu tô invencível galera. Não dá nada né. Mas se eu tivesse normal né. Vamos lá. Deixa eu tirar a arma aqui e dar soco neles. Vamos lá. E aí tio. Toma no pedaço. Toma. Opa. Rapaz. Vou deixar eles entrar em rage cara. Dá uma olhada hein. Ó. Ó. Que isso cara. Eles não tomam dano. É isso. Parece que eles esmaiaram. Olha lá. Olha lá. Pararam cara. Eles pararam. Não sei por que. Mas pararam. Vamos lá galera. Vamos dar continuidade aqui. Eu vou meter bala aqui ó. Em tudo. Cadê? Vou destruir aqui essa parte aqui. Eu quero ver quanto tempo demora pra gente destruir essa parte. Não tá dando dano não. Aqui ó. Tá mais danificada essa parte aqui galera. O soco que deveria fazer um regaço aqui cara. Tá com nove mil e pouco. Tem que esperar. Olha lá. Os gigantes tudo em minha cara. Tem mó dinossauro ali. Vamos lá galera. Vamos ver quanto que essa armadura consegue fazer. Esperar carregar aqui. Ela aquece galera. Então se você for dando toquinho também. Dá pra dar uma segurada boa. O único problema galera. Que eu acho que pelo fato de começar a tremer tudo. Começa a travar tudo velho. Dá uma olhada aqui. Olha lá. E cada vez que você usa a arma até ela carregar. Vai um elemento embora cara. Olha lá. Vai um elemento embora. Tamo com cinco mil ali. Vamos ver quanto tempo demora ali. Pra tá fazendo o esquema lá. Eu quero ver até quanto que a gente consegue destruir uma parede dessa. Logicamente vai demorar cara. Vale a pena raidar? Não sei. Aí vai depender de vocês. Só tô mostrando. Que vocês conseguem. Entrar numa base. Se for uma base de pedra. Meu Deus do céu. Uma base de pedra. Você consegue destruir rapidinho cara. Vamos esperar. Olha lá. Ela tem um sistema de sobreaquecimento dela. Vamos indo. Aí por exemplo. Você desabilitou toda a base. Fez tudo que tinha que fazer. Não tem mais nada pra destruir. Já destruiu tudo os dinos. As torretas e tal. Aí é só entrar pra dentro na base. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vai lá cara. A única coisa ruim é que ela fica aquecendo velho. Se não fosse isso daí. Tava de boa cara. Ah mas metralha. Se você entrou dentro da base. Daria pra você também tá pegando C4. Destruindo tudo. Concordo. Logicamente. Você pega aí. Destrói tudo. Porque o soco aqui não vai destruir cara. Vou deixar só um pouquinho aqui. Vou deixar 800. Vamos ver se o soco faz alguma coisa aqui. O soco não faz nada galera. O soco não dá. Tá 814. Continua 814. Quer dizer. O soco não vai. Mas aqui ó. Esse aqui vai cara. Já tá quase. Destruímos galera. Conseguimos. Vamos entrar. Vamos entrar. Entramos. Entramos na base. Pô metralha. Você entrou na base. E aí agora cara? E agora? Agora é com você. Raida. Faz o que quiser. Destrói a base. Mas por exemplo. Deixa eu ver os armários aqui. Cara. Deu soco. Trava. Olha lá. Foi tudo. O loot já ficou no chão. Olha lá. Já tem aqui. Olha o loot. Madeira eu não quero. Vamos ver aqui. Olha o soco. Olha o soco. Olha o soco cara. 2 mil de dano cara. Olha lá. Deu pra destruir dois armários. Mais madeira. Cara. Nossa. Só tem madeira aqui. Ah. Tem pedra. Tem pedra. Olha lá. Dá dano no armário. Olha cara. Vamos ver. Não tem mais nada. Nossa. Imagina ser raidado pra um negócio desse aqui. Tem narcótico cara. Pegar os narcóticos aqui. Vamos ver o que tem mais aqui. Olha. Machado ascendente é bom. Vamos lá cara. E o cofre. Será que dá dano no soco? Vamos ver. Não. No soco não dá galera. Olha lá. Você vai ficar até amanhã aqui. Não dá. 50 mil de dano no coisa aqui. Basicamente aqui. Pra raidar aqui vai ser nisso aqui. Ou na C4. Se tiver C4. Tu coloca C4 aí. Manda bala cara. Aí ó. Vamos destruir mais um pouquinho de armário aqui. Não tem nenhum loot aqui. Nada. 2 mil de dano cara. No armário cara. Mas também. Vocês viram aí né galera. Pronto. Ó. Destruímos. Vamos supor que você destruiu tudo a base. Não tem mais o que fazer cara. E aí. Os gigantes estão tudo enchendo o saco aí. Será isso. Os vagabundos. Vamos ver aqui. Soco foi alguma coisa? Fazer faz né. Era pra destruir cara. Não dá nem dano no gigante. Não dá nem dano. Não dá nem nega. A porta é menos coisa aqui. A porta é menos. Então dá pra destruir a porta aqui ó. E sair fora. Tá ligado. Então galera. Basicamente é isso que eu queria mostrar pra vocês. Dá pra mim sair por aqui de novo ó. Só que esse cofre tem coisa boa galera. Até eu fiquei curioso. Porque o cofre. Tá ligado né. Vamos lá cara. Vamos lá. Ó lá. Matando o gigante cara ó. Vamos matar o gigante cara. Vamos matar o gigante. Logicamente se fosse real isso aqui. Eu já tinha morrido né cara. Se eu tivesse num servidor oficial. Mas isso aí galera. Só pra mostrar pra vocês. Que dá pra raidar. Dá pra raidar de boa. Eu acho que daí seria até uma apelação. Por isso que é algo difícil de tá conseguindo. Porque imagine. Você com a roupa dela. Você consegue raidar qual base você quiser cara. Isso principalmente se seu time inteiro né. Sua tribo inteiro tiver um sistema desse cara. Você consegue matar geral. Consegue destruir geral. E pra quem tava perguntando pra mim. Metralha é fácil de conseguir? Não. Não é fácil. Se fosse fácil todo mundo já teria. Então é uma coisa bem difícil de tá conseguindo. Mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Dá aqui ó. Só pra dar no soco aqui galera. Vocês podem ver que mata geral os gigantes ó. Vai dando dano. E vai desluiando tudo cara. Não tem essa não. Vamos ver. Então valeu. Metragamer com mais um vídeo.